Olá pessoal, hoje estamos com uma apresenta ilustre do Matheus, de Paraty. O Matheus tem 17 anos e ele está vindo pela primeira vez nesse tocar, realizou um sonho dele. Ele pediu para o Make-A-Wish, que é uma associação que nasceu nos Estados Unidos, que dá uma chance de uma realização de um sonho de qualquer criança, adolescente, que tenha passado por um risco de morte iminente, por qualquer doença, e quando perguntaram o sonho do Matheus, ele queria ser piloto de Stocar por um dia e me escolheu, com grande honra, para ser o piloto que ele ia acompanhar no final de semana aqui da Stocar. Para mim é uma grande honra estar recebendo ele aqui, contando um pouquinho do meu mundo, ele acabou de sentar no carro, conheceu o carro, utilizou o carro para ele, para ele sentir o oco do motor, está com o macacão dele, tentando colocar ele ao máximo como se ele participasse desse mundo, dessa corrida aqui em Curitiba. Vai legal, o Matheus está de parabéns, um menino aí que batalha pela vida dele dia a dia. Então é uma alegria de dar essa felicidade, e eles é só realizar o grande sonho dele, junto ao Make-A-Wish. Música Então, não tem palavra para despedir o outro dia. Música 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 Música